As principais notícias do Estado, você acompanha agora no Gazeta e Manchete. Boa noite. Protesto acaba em confusão no terminal urbano de Rio Branco. Flanelinhas que tentavam fechar o local foram impedidos pela PM. Para conter os manifestantes, a polícia utilizou gás de pimenta, cacetetes e barras de ferro. Duas pessoas foram presas. A reportagem é de Angélica Paiva. Eles queriam protestar contra o atraso de quatro meses da bolsa de R$ 600,00 que lhes foi prometida. A bolsa é para que possam fazer cursos profissionalizantes. Hoje mesmo, uma funcionária do prefeito alegou para nós que nós só íamos receber alguma quantidade de dinheiro depois que a gente começasse a fazer o curso. E o combinado não foi sobre o curso. Sem a bolsa não tem curso. Sem a bolsa não tem curso e sem o curso não tem a bolsa. Desde que a Zona Azul foi implantada e concedida a uma empresa de Recife, eles ficaram praticamente sem renda. Na semana passada, eles procuraram os vereadores, porque a partir do mês que vem, a Zona Azul estará em atividade em todas as ruas e avenidas do centro da cidade. A manifestação de hoje visava chamar a atenção para o problema. Mas logo que eles se instalaram nas proximidades do mercado, interrompendo a saída dos ônibus, a polícia entrou em ação. Quando nós fizemos o primeiro manifesto, a polícia vem espancando a gente como se fosse bandido, sabe? Se estivesse roubando, matando, assaltando alguém, não. A gente fez isso, sabe? Atrás dos direitos da gente, porque é uma coisa que todo ser humano tem direito, né? De correr atrás do seu objetivo. Dois flanelinhas foram presos e uma reunião de emergência. A portas fechadas foi convocada. A Polícia Militar do Estado divulgou uma nota sobre o fato. Segundo a PM, um dos manifestantes estava bastante alterado e reagiu de forma agressiva diante da presença dos policiais, proferindo palavras de baixo calão. O mesmo foi advertido pelos PMs, responsáveis pela segurança no terminal urbano, mas continuou a agredir verbalmente os agentes públicos, sendo necessário dar voz de prisão e conduzi-lo à delegacia. Legenda Adriana Zanotto